Bom, a gente não poderia esperar outra coisa da Rede Globo. Hipocrisia pura. Eu sou Fagundes, hoje são 15 de novembro de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Tem vídeo ali. Luiz Roberto da Globo mergulha na hipocrisia, faz propaganda do carnaval e dá tapa na cara do povo. Mostro já o vídeo, gente. Esse é o mesmo cara, lembre-se, esse é o mesmo cara de que quando a Globo perdeu um campeonato, não sei se foi o Brasileirão, qual foi agora, que quando a Globo perdeu, aí teve a tal da final com o público, ele chegou a dizer que era um tapa na cara da sociedade brasileira, a final com o público. Claro, não era a Globo que estava transmitindo, né? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike na descrição do vídeo, tem chave PIX, tem conta bancária. E não esquece, todas as quintas-feiras, às 19h, nós temos live política e eu conto com você. Quem não se lembra do comentarista esportivo Luiz Roberto, ensandecido criticando o presidente Jair Bolsonaro por ter liberado a realização da Copa América? Ah tá, foi mesmo. A Copa América no Brasil, durante a pandemia. No auge de sua encenação, o sujeito se estapeou ao vivo. Bom, eles vivem disso. Encenação. Um ator que não conseguiu enganar ninguém. Todos perceberam que sua preocupação não tinha nada a ver com a doença. O problema era a competição que seria transmitida por outro canal. Eis que, presentemente, a hipocrisia se revela. O mesmo Luiz Roberto ressurge fazendo propaganda do carnaval na Globo. E é bom nós fazermos uma pausa e lembrarmos. Em 2020, Bolsonaro pediu para os governadores não fazerem carnaval. Mas o que foi que eles disseram? Principalmente Dória. Não, isso não tem problema não. Isso não vai... Isso é conversa... Aí depois, o genocida é Bolsonaro. Pode aglomerar no carnaval transmitido pela emissora. Só não pode ter aglomeração no futebol que não é transmitido pela emissora. Desta vez, não se estapeia, mas dá um tapa na cara do povo. Vamos conferir aqui já. Ah, peraí. Não, vamos por aqui que é mais tênico agora, né? Que aqui a gente pode pausar, voltar, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Durante cinco semanas, você vai acompanhar a escolha dos ambas e redo das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Respondendo em dez minutos, que vamos fazer a Copa América tirar para o público. Não é possível, é inaceitável. Volta, volta. A Copa América, o Grupo Especial do Rio de Janeiro. Volta, fica pra você, velho. Respondendo em dez minutos, que vamos fazer a Copa América tirar para o público. Não é possível, é inaceitável. A partir do dia dezesseis. Fique em casa, a economia vem depois. Olha como é, gente. Gente, entrar no Carnaval para uma disputa emocionante e acirrada. Qual o nome daquele cara que falou uma coisa de besteira aí? Luiz Roberto. Momento aporteótico dessa porcarixa dessa competição. Pedeu o tapa na cara, sabe o quê? Luiz Roberto. Momento aporteótico dessa porcarixa dessa competição. Porcaria dessa competição. Por quê? Porque não era a Globo, gente, que transmitia. Quando a Globo transmitia, era um campeonato importante. Mas deu o tapa na cara, não sei o que é. Deu o tapa na cara, o tapa na cara dos brasileiros. Sabe de quem? Da nossa hipocrisia. Tá aí, gente. É a Globo sendo o Globo. Nada mais, nada menos. É por isso que eu perguntei, por isso que eu falei no começo do vídeo. Como é que tem pessoas que ainda assistem um lixo desse? Né? Uma coisa que eu acho interessante é que a Globo chamou o campeonato de porcaria. Mas, ao mesmo tempo, ela estava transmitindo outros campeonatos. E esses não eram porcaria. Dá pra vocês compreenderem? Ó, o Carnaval de 2020 foi o gatilho principal pra expansão da Covid-19 no Brasil. Bolsonaro sai na rua. Ó, gente, olha só como é inacreditável essa mídia. Bolsonaro sai na rua, as pessoas vão lá, se aproximam dele. E a mídia fala, Bolsonaro causa aglomeração. Agora os caras estão fazendo propaganda para se fazer aglomeração. Tem certeza, meu filho, que você ainda quer continuar assistindo um lixo desse em casa? Perdendo o seu tempo? Tando ibope pra uma porcaria dessa? Uma emissora que claramente não informa. Ela tem ideologia, ela tem partido. É a emissora que ensina tudo o que não presta. Ensina pra tua filha que ela tem que namorar um traficante através das novelas. Ensina pros teus filhos que eles têm que bater a porta na cara de vocês quando vocês brigarem com eles. Ensina pro marido e pra mulher que é bom ter um relacionamentozinho puxadinho fora de casa. Dá um, né, faz parte. Ensina que o divórcio, a separação é coisa mais comum do mundo. Que se dane o resto. E todas as outras porcarias que estão vindo aí. Faz apologia às drogas. Pelo amor de Deus, gente. Olha o que tu coloca dentro da tua casa pros teus filhos. Aqui em casa não tem isso não mais, graças a Deus. A CNN é outra. Cortei, cortei, cortando. Não tem, não tem, não tem churumela. Gente, na descrição do vídeo, chave, pix, conta bancária. Curte o nosso canal. Seja um parceiro e nos ajude. Agradeço as pessoas que têm nos ajudado no mês de novembro. Obrigado pelo carinho de vocês. Fui, galera.